Música Meu nome é David, sou goleiro, sou de Toledo, natural de Toledo, hoje atuando na Copa Grifo de Salto. No esporte, desde as categorias de base, lá na sua cidade natal, David queria mesmo outra posição dentro das quadras. Na verdade eu queria jogar na linha, queria fazer gols. Eu acho que a maioria dos goleiros começa na linha, vê que não dá, coloca no gol. E eu fui um desses casos e me adaptei bem, o treinador gostou e eu estou até hoje. Mas a vontade de fazer gols não acabou quando vestiu a camisa número 1. Deu gol do Parexão! É uma característica que eu tenho, uma facilidade de passe e finalização. Hoje eu venho sendo bastante utilizado na minha equipe, tenho 3 gols na liga e 4 no Paranaense. A inspiração veio de grandes goleiros do campo. Quando eu estava no Corinthians, uma comparação com o Rogério Sene, ele atuando, ele também é um goleiro e também é artilheiro. E é um dos caras que eu acompanhava desde cedo. O Paraguai também, o Chilaver, goleiro, eu via batendo faltas. Mas isso é uma coisa minha que eu queria fazer gol, eu queria ter uma história também. História que começou em 2010, quando defendeu a equipe de Cascavel por 4 anos. Em 2014, atuou pelo Corinthians. Em 2015, mudou para Orlândia. Sem muito espaço nessas equipes, este ano teve a oportunidade de voltar ao Paraná e ficar mais perto da família. Hoje, David atua pela equipe de melhor campanha da Liga Nacional. Como ele explica essa ascensão do time? Primeiramente, eu coloco a palavra trabalho, onde não tem grandes jogadores nomeados, mas jogadores que têm a vontade de crescer no cenário nacional e mundial. Eu acho que a equipe se fechou bem. Fazia seis anos que não chegava na semifinal. Então, eu acho que a gente veio com esse objetivo de resgatar o torcedor, resgatar a população de Barechal, que gostava do futsal, estava sempre ginásio lotado. Eu acho que a campanha, os resultados da primeira fase, demonstra que a gente tem trabalhado muito bem isso em equipe. Tanto que a gente é o primeiro hoje, né? Êxito que garantiu mais uma convocação do goleiro na seleção brasileira. A primeira como titular. Eu acho que isso aí é uma honra que eu tenho. Eu vejo que o trabalho que eu fiz durante todo esse tempo, todos os sacrifícios valeram a pena. E tive a oportunidade no domingo de sair como titular. Vencemos o Uruguai por 3x2. Já tinha sido convocado em outras convocações, mas como titular foi a primeira. A minha estreia na seleção foi no Mané Garrincha, lá. Foi dia 7 de setembro de 2014. Aí, em 2014, também joguei o Grand Prix. Fomos campeões do Grand Prix. Em 2015, não tive nenhuma convocação. E aqui, esse ano, eu acho que, não só eu, mas como outros também, pela campanha que a gente vem fazendo. Uma campanha espetacular desde o início, né? Tanto dentro de casa como fora. A gente vem demonstrando que é um time bastante aguerrido, que tem vontade. Eu acho que isso coroou todo um trabalho, fruto de uma equipe, né? Tanto eu quanto o Barbosa, essa oportunidade de estar defendendo a seleção. Para fechar com chave de ouro esse ano, David sonha com a conquista da sua primeira taça da Liga Nacional. Inédita também para o time de Marechal Rondon. Mas sabe que o jogo de volta da semifinal contra o time de Sorocaba não será nada fácil. Até porque são jogadores acostumados a decidir, jogadores de seleção brasileira. Mas aqui, do outro lado, tem operários que estão trabalhando diariamente para que a gente possa conquistar essa vaga para a final. Marechal Rondon